E aí galera, primeirinho do dia Só para aquecer Peixinho de couro E aí, João Não, começa aqui, ó Não sei, véi Ó, para a margem Isso é bom no diazinho Ih, roscou Nossa, loucou aqui Ah, bonitinho Isso não É um diazinho Ai, deixa eu passar a barra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um brigador. Esse aqui é muito saudável. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar uma foto para ele sordinha. Vamos lá. 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 Foi, foi, foi! Foi, foi! Ah, já foi. Soltou! Soltou? Acho que soltou. Puta! Não é nada? Tá ouvindo? Não, soltou. Merde! 4 peixes é sacanagem. Vamo tirar a foto, Mish. Vai, vai. Peraí. Onde tá meia, o Misharen pegou 5 peixes de uma vez. 1A 2, 3, 4, 5. Seis, viu do meu pão? Vou levar o jeうpão pra passear. Olha, passando do lado da minha vara, eu vi a linha fazendo assim, ó. O Gui, você é grande, cara Só não pode Não pode bater um no outro aqui, só Olha o meu É tampa, é Do Gui, tu acha que é a pira, velho Ah Ah, mesmo assim Ah, o tambão, o tambão, velho Tambão Olha o meu tambinha Chama o dono Chama o O Vitor Mas ele tá atendendo os outros, eu acho Não, é, não vai dar Meu tambinho Já enroscou tudo aqui, já Se eu vou falando assim Pera aí, tinha uma ideia Até agora no Passaguá aqui, ó Põe isso dentro do Passaguá Do Gui é grande Ah, escapou Mano, não é possível, velho Pô, não é possível não, velho Mas aí, soltou só Ah, mas não é possível que eu saio no pé Saiu Ah, escapou Não, mas eu uso o transol, Chão Não uso esse não Eu tô usando o transol, é bem pequenininho Não, mas não adianta Não, Chão, olha o que eu tô usando É, delegante É, eu sei o que é Olha, aquele parrudo que eu te emprestei, ó Olha aqui Uma que ele é grande e não corta Ah, galera, eu perdi lá Peguei aqui, o Gui tá ali ainda Não é, velho É Deus querendo que a capa do vídeo Seja nós três É, é, é É de lei Tá no que, no que, no que, no que Tambinha, eu acho Ela é tão, tambinha É, 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 é um tambinho Tá, pode pegar o do Gui Tá, pode pegar o do Gui Ai, meu Deus do céu Não, cadê a linha? Relaxa Tô na frente Deus deu uma chance Tá mais Ah, não, ah, não Ah, não, ah, viu, mano Ah, não, ah, não Vou embora Vou pular com o espírito dentro da água Ah, aí, aí, ó Olha lá, Gui, ó Perdi a atenção Aí, enroscou, enroscou, enroscou Pera, pera Enroscou, mano Ah, ele já puxa os dólares Hum, enroscou feio Sai Calma, mano Ui, ui, ui Nossa, eu ia aqui Olha aqui, menino Nossa, preto, velho Ai, tem que É no corpo, acho Tá vermelho Vermelho? É a nuca dele, mano Eu acho que eu vou afundar na água É, eu te amo Na moral Agora já é o dia inteiro, né Pior que fica maior frio depois, né O canário é muito nesse calor Calma, mas eu não gosto de gel Quando é gel Caramba, velho Estão meio pequenos Eles brigam demais, velho Ele tá apaixonado, pintado Ele tá apaixonado, viu Ô, é pra hoje, viu Olha o cara Acho que eu peguei pelo corpo, meu Ou não Ô, o senhor Alguém tira a foto Tipo, o Donald Trump A gente já impressiona isso Aí, aí, ó Fala que não é Fouca bosta, não Você não joga na cara do peixe É, cara Até que sim Não é possível, calma, calma Vamos deixar o teu poru Toma 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 Vem cá, vem cá Eu já botei Não, não passou Ah, moleque Vamos tirar foto disso Não, não, peraí, peraí Não, deixa, deixa tudo dentro Que foto Tá em vídeo isso aqui É gravado em nome de Jesus E alguém pra tirar foto pra nós É Vamos fazer um vídeo agora Vai pra vida, filho Tá louco Que caralho É possível isso Ei, mãe, tripé mais difícil da vida, velho Coitado de Vinícius Perdão seis peixes Fiz um vídeo no FNRD Valeu, Marco Obrigado Armal Não briga assim Mas no pão, o que você tem? Você tem que pegar um armal no pão de quilo Pode ser Você tem o que ir Olha, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos E aí 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 vai se não vai estourado E aí 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 tá aí tá aí vai vai recolhe bem a chama se não for eu falar se não pega peixe olha o outro só ajuda Me esforçou um pouco, né, porque nos vídeos que a gente vai pescar em pesquinha parece mais ser doce que eu. É verdade. Ah, foi pra vida, galera. É a peça esportiva, né, que não tem mal. É, agora deu uma corrida boa. Tá travado, ó. Meu Deus, o que foi isso? Ué, pirará, mano. Tô achando o que? Tá muito pesado. Olha só a chuva que tá vindo. A boinha lá no meio da sua. Fala, meu garoto. Se for pira, você vai entrar na água. Aí, galera, ó. Olha que tamanho de código que você põe. Não, tava menos, chão. Nossa, que jeito. Máximo uns quatro. Só põe umas imagens dele aqui, ó. Vamos lá. Ah, já tá com um anzol na boca. Tá com ele aqui, ó. Tá com um anzol. Quer ver, ó? Filma atirando ele. E aí, ó. É, que é um anzol. Tem um anzol. E aí, ó. Só pra se você vai correndo. Vai lá. É. Apresenta ele aqui, ó. E aí galera Aí galera Tambinha pretão Na boinha Com salsicha Bem fundo, quase uns 2 metros As superfícies não estão pegando Então tem que ir para onde o peixe está Bonitão Dá uns 12 quilos Soltar ele, bem gordinho Aqui já é fundo Foi embora Valeu já Valeu Aí o meuzinho Bom, quem for vinha aqui já está Já sabe Mas Esse peixe daqui uns anos Olha que da hora a A marcação A formação Passa o dedo aqui Pronto Fica assim Vai top Vai conectar Nossa que louco Já comeram toda a seva É bom que nós engorda eles um pouquinho Já comeu toda a seva já Bom que dá uma engordada Nelas Aí Ih rapaz Ainda nem tem Olha lá foi de novo Peguei Que salto lindo Que salto lindo Que salto É sacana Aqui É minha mãe Pega lá Ai Tanto tem uma coisa O teu peito Olha aí Olha aí que bonitinha Tá baraninha também Tá barana Piraputanga Ai que bonitinha Vem que top Nossa você é brava Calma aí Calma aí Calma aí Uma atrás da outra Bom galera A pescaria foi essa Saiu bastante peixe Bastante variedade Isso aí Fica aí mais uma pescaria Aqui no clube Estância do Vale Pesqueiro sensacional Atendimento top Comida muito boa E qualquer dúvida Manda mensagem aqui embaixo Que eu respondo pra vocês Falou galera Valeu Forte abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau